Vamos falar do Trump agora? Bora. Vamos falar do Trump? Sabe quando você vê um tweet e você pensa, putz, esse tweet é histórico? É esse tweet aqui que o Trump voltou ao Twitter, onde até o Elon Musk comemorou. E pra mim essa foto já está na história, já é uma foto histórica, assim como esse tweet. E aí? O bug shot, pra vocês entenderem, é o tipo de foto que as pessoas tiram lá nos Estados Unidos quando elas são detidas na cadeia às vésperas de serem presas. Então você é detido, tá, numa delegacia e tal, e eles tiram aquela foto que do lado tem, por exemplo, o teu tamanho. Clássica, todo mundo sabe isso lá, eles chamam de bug shot. O Trump sabia que ele teria que ir lá. Todo mundo também sabia que o Trump ia apagar a fiança e sair fora. Então foi ele e o Rudy Giuliani, que foi o ex-prefeito de Nova York, um homem, um republicano seríssimo. E ambos foram lá, tiraram suas respectivas fotos e ele transformou isso num ato político eleitoral. Do tipo, ao invés de dizer, ah, eu estou sendo humilhado, eu estou humilhado aqui, ele tirou uma foto. A foto, um, o cara tirou uma foto em que ele soou um predador ali. Ele não tá vítima, ele tá tipo olhando você nos olhos com uma cara muito dura, uma cara muito faminta, uma cara de um homem com poder, um homem com bagos, tá? Ele não tava alguém fragilizado, mal, não, ele tava ali, entendeu? Uma fera pronta pra atacar. E isso passa um sinal muito poderoso em termos eleitorais pros republicanos. Um sinal de resiliência. E como ele trabalha com a ideia, com a perspectiva de que ele é perseguido pelo sistema, ele, eleitoralmente, acho que ele deu um grande salto ontem. Eu acho que isso aí tudo foi uma grande cena de marketing pra ele, tá? Isso em termos de marketing eleitoral pro Trump foi tudo muito positivo. A gente sabe que anteontem rolou um debate do partido republicano na Fox News, muito ruim, muito ruim, tá? Eu assisti alguns pedaços, é que a galera não se interessa muito por política americana, mas esse debate foi muito ruim. Quem é que tava nesse debate? O Vivek, o Ron DeSantis, tinha uma outra, uma moça, esqueci o nome dela agora, ficou batendo boca com o Vivek. Tava lá, vários nomes republicanos, nomes ruins, debate muito do ruim, tá? O partido republicano realmente tá assim, tá vendo uma piada, um estilão. A verdade é que, assim, a gente fala, a direita brasileira é ridícula, a direita americana tá bem ridícula. A direita americana tá bem ruim, tá? A direita americana vem passando por um processo de brasilificação, assim, dos piores. Tá bem feio o trabalho dos caras lá. Não dá pra ficar, ai, maravilhoso. Não, tá zoada a direita americana. E o Trump é zoado também em muitas coisas, só que ele inspira coisas que os outros não inspiram. O Vivek era o que falava melhor lá, tava indignado, brigava com todo mundo, mas o Vivek passa uma fraqueza. O Trump não. O Trump parece o seguinte, ele parece um patrão, e parece aquele patrão que as pessoas gostam. Tipo, ó, meu patrão é esse milionário, ele é foda e eu tô com ele. Então é isso que o Trump inspira. Esse olhar dele, tá, é um olhar poderoso. Essa foto é uma foto muito icônica. Por enquanto, vou dizer, a foto mais icônica do ano, tá? Foto muito poderosa. E isso, em termos eleitorais, tem um significado gigante. Ele tá passando uma força que contrasta demais com a fraqueza não só da turma do próprio partido, do Partido Republicano, mas do Joe Biden. Sim. É como se fosse um... É um senil e um velhinho foda. É. Então, o que eu posso colocar aqui pra vocês, Donald Trump, pra mim, ele vai ser o candidato dos republicanos à presidência da república. E não duvidem se esse homem ganhar as eleições de 2024. Então, o que é que sinalizaria uma vitória de Donald Trump? O que é que você acha que seria pra direita, assim? Uma vitória de Trump significa... E assim, a gente tem que olhar lá e olhar pra cá, né? Por que eu tô pensando só no longo prazo? O fenômeno da persistência do trumpismo. O Trump tentou, falhou, perdeu. E houve lá o famoso ato da invasão do Capitório e tal. Tentaram prender ele. E ele vai ser... Ele concorre como, talvez, favorito às próximas eleições. Isso significa o quê? Pode haver esse fenômeno da permanência do bolsonalismo aqui? E sim, pode ser que as pessoas continuem sonhando com o Bolsonaro e preso no Bolsonaro. Há uma diferença grande entre o Bolsonaro e o Trump. Inúmeras diferenças. O Trump, ele era um bom presidente até a pandemia. É, ele não fez um... Não, não. O governo do presidente Trump foi um governo bom até a pandemia. Ele deu com os pés pelas mãos na pandemia. Na pandemia, ele errou muito no começo. E aí, ele no meio ali da pandemia, ainda em 2020, ele acerta o tom. Ele vai atrás da vacina, corre atrás da vacina. Só que a turma dele, a turma da direita da Fox News e tal, era a turma que ficou totalmente antivax. A turma que foi por umas loucuras ali também. E aí, ele acabou, de um lado, a ser devorado pelo próprio discurso. E, por outro, o número de mortes foi muito alto nos Estados Unidos. Inspiraram ali um ressurgimento da oposição. Ali, você teve também o Black Lives Matter no meio da pandemia. Sim, aquela crise aí. E aí, virou aquele inferno, virou aquele pandemônio. E ele foi muito atacado para as eleições. Ele sofreu um processo de impeachment, um pedido de impeachment antes da eleição. Sem falar de todo o processo eleitoral, que foi bastante conturbado. Muito conturbado. Mudaram um pouco a fórmula eleitoral ali, para contemplar as pessoas que não podiam votar por causa da pandemia e tal. E aí, o Biden venceu o Trump. Mas a votação do Trump continuou sendo impressionante. O Trump mobilizou muita gente. E o Biden não entregou agora nessas eleições. Então, assim, é muito diferente o Trump do Bolsonaro. Mas o fenômeno Trump e o fenômeno Bolsonaro não são tão diferentes assim. A gestão do Bolsonaro foi muito ruim. O Bolsonaro é muito tosco. O Bolsonaro é menos corajoso que o Trump. Tem várias coisas. Mas o fenômeno em si é parecido. São dois fenômenos carismáticos. E me parece que o Milley pinta como um fenômeno carismático também na Argentina. Os três muito equivocados em muitos temas, em muitos termos. Muito equivocados, muito equivocados. Os três. O argentino, eu não sei. Mas Bolsonaro e Trump em comum. Um sectarismo bizarro. Um culto à personalidade bizarro. Simplificações, por vezes, muito toscas. Mas é o que tem aí pro jogo, né? E aí quando você olha os outros nomes do Partido Republicano, você fala, nossa, eu tava muito animado com o Vivek. Mas o Vivek no debate me parecia um cara saltitante, meio ridículo. Ele já tá em segundo, de acordo com algumas pesquisas do Partido Republicano. E é bem possível que o Vivek, nesse sentido, seja o vice do Trump. As comentas são muito que o Vivek vai ser o vice do Trump. E no início do ano a gente falou bastante do The Santos, assim. Você acha que essa nova direita que a gente até anunciou aqui antes, ela ainda não tá pronta? Olha só, isso é uma boa pergunta. Tá muito claro que nem a nova direita nos Estados Unidos, nem a nova direita no Brasil tá pronta pra nada. Eu já falei no MBL News de anteontem, como o presidente americano dispõe de mais meios de ação pra fazer reformas no Estado, enfrentar essa esquerda, enfrentar essa burocracia, que um presidente no Brasil. Isso é muito óbvio. Isso tá claro. Mas mesmo eles, eles não têm um grande programa, nem um horizonte muito claro pra seguir. E inclusive soa tudo que envolve o Partido Republicano hoje, uma perda de ambição por parte dos Estados Unidos. Uma coisa que é consensual em quase... É, não é uma coisa consensual entre os candidatos republicanos. Por exemplo, a ideia de que eles precisam sair da guerra na Ucrânia. É fato. Se os Estados Unidos tirarem o pé da Ucrânia, a Ucrânia vai perder a guerra pra Rússia. A Ucrânia ou a União Europeia vai ter que se envolver demais pra Ucrânia poder vencer a Rússia. Nesse sentido, você vai ter contornos geopolíticos que me parecem, à primeira vista, ruins pros Estados Unidos. Alguém aí pode me corrigir. Mas é uma exigência do eleitorado e o Trump vai ser muito claro e é muito vocal com relação a isso. Ele não quer que os Estados Unidos fiquem envolvidos nisso. Qual que é o argumento? Porque os Estados Unidos estão gastando demais, mas muito dinheiro e está. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares com uma guerra que não tem a ver com eles. Eles não têm a ver com essa guerra. Me tira disso. E aí nós temos problemas muito grandes na fronteira, problemas de violência. Nós temos problemas internos muito claros. Nós temos um problema de desemprego. Nós temos uma massa de classe média aqui nos Estados Unidos que está empobrecida. Você viu aquele cantor, o Ruivo, que lançou uma música sobre isso? Ah, vive. O Maine, North of Richmond. Esse cara, a vibe do americano é, e eu aqui? Porque vocês estão gastando bilhões lá e nós aqui a vida não melhora. Há um erro nisso porque a vida nos Estados Unidos é exageradamente boa pra todo mundo. Mas eles percebem uma inflação subindo, uma pobreza surgindo nos mais diversos estados. Eles não têm o problema de imaginação que nós temos. Eles também têm o problema de imaginação que nós temos. Mas eles têm um referencial que assim, pô, nós já fomos, e sempre fomos uma nação grandiosa, né? Cara, os Estados Unidos é uma das grandes nações da história humana. A gente parou pra pensar nisso? Ó, a gente tem óbvio, vai, tivemos os chineses, tivemos os egípcios, tivemos os romanos, vai, tivemos os persas, os turcos, vamos lá, os indianos, a civilização indiana como um todo. Os japoneses? É uma civilização, não dá pra falar que foi uma coisa gloriosa, uma ilha, uma ilha grandiosa. Quem mais? O Império Britânico e agora os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, e assim, eles estão aí já como grande potência há pelo menos 100 anos, né? Em termos, se for comparar com o Império Romano, é nada, mas são 100 anos com uma potência de, vamos dizer, caráter global, com presença global, e gerando mudanças no modo de vida das pessoas em âmbito global. Como, vamos dizer, se o capitalismo é a lógica disso aí e tudo, os grandes promotores desse mundo capitalista que a gente vive hoje são os Estados Unidos da América. E eles são um império que se vê em decadência. Eles estão vendo a China ultrapassando o PIB deles, eles estão vendo, vamos dizer assim, a característica... Os Estados Unidos foram um país, sempre que tiveram uma forte maioria branca, anglo-saxônica. Os Estados Unidos é um país que eles chamam de WASP, White, Anglo-Saxonic and Protestant. Então, eles são brancos, anglo-saxônicos e protestantes com uma minoria negra. É uma minoria negra que, sei lá, fica 8%, 8% a 10% e uma grande maioria branca. Nessa maioria branca, ela se vê diminuída. Hoje, os brancos são 60 e tantos por cento. Hoje, tem uma parcela de hispânicos e asiáticos muito grande. Tem mais hispânico do que os negros. Então, a composição do que eles chamam de América vem mudando. E os americanos vêm sentindo isso. A classe média americana costuma reclamar muito do seguinte fenômeno. Os empregos de base, eles estão sendo ocupados pelos imigrantes. Só que os empregos no topo, eles são ocupados também por imigrantes. Imigrantes asiáticos, indianos, que chegam lá, estudam nas melhores universidades e ocupam esses melhores postos de trabalho hoje. Então, a classe média americana, especialmente esses brancos, eles ficam espremidos e eles começam a sentir uma inconformidade de viver num país que não é mais o país deles. Então, o Partido Republicano hoje, em grande medida, é um partido que representa a inconformidade deste branco com um país que vem deixando de ser o país deles. A imigração é grande parte do problema, mas não só ela. Porque eles também consideram que brancos nos estados, como exemplo, brancos de Nova Iorque, brancos na Califórnia, os brancos da Costa Leste e os brancos que são urbanos, votam no Partido Democrata, esses brancos se deslocaram. Os caras que estudaram em universidades, ganham mais dinheiro, trabalham com tecnologia, esses brancos se deslocaram do mundo real. Eles vivem um mundo paralelo, professando uma outra moral, moral woke. E não tem a ver com a moral, nem com o mundo, nem com os valores destes caras, que vão se tornando cada vez mais minoritários. Então, as coisas estão mudando para eles. Então, o Partido Republicano se tornou um partido dessa inconformidade e o Trump virou o herói destes caras. Então, se eu fosse fazer uma descrição da questão americana, a questão americana é essa. Entendeu? E onde é que a nova direita falhou em entender isso? A nova direita americana, no caso. A direita americana, ela tem a imaginação dela, assim como a imaginação da esquerda, a meu ver, ela é presa nos anos 60, o mito fundador da direita, da esquerda, são os anos 60, nos Estados Unidos e aqui, para muita coisa, o movimento hippie, vamos dizer, a agenda ambiental, a agenda feminista, a agenda racial, toda essa agenda cultural. Direitos humanos no geral. Surge com o movimento dos direitos civis nos anos 60, nos Estados Unidos. Isso é a melhor flora. Aqui a gente teve também esse processo, tanto que as referências aqui são essas para a esquerda. E para a direita vocês podem pegar que as referências deles são os Estados Unidos antes da revolução sexual, antes dos anos 60, que é os Estados Unidos dos anos 50. Tanto que eles pegam aquele fenômeno que tem aí, que eu acho ridículo. Coloque aqui nos comentários, das thread wives. Ah, eu sou a thread wife! Ah, aqueles caras, assim, sou tradicional, sou um homem tradicional, e aí o Kogos quer ser isso. Ele quer casar com a thread wife. Veja as roupas. São roupas de mulheres dos anos 50. Eles querem viver pré-ano 60. Eles querem viver aquele mundo que havia até os anos 50. E o Partido Republicano, me parece, que ele é preso na mentalidade dos Estados Unidos dos anos 50. Daquela família tradicional. Tipo, ah, tudo que eu quero é morar na minha casinha, com a minha esposa, toda certinha. E ela está fazendo, vamos dizer, um frango assado e servindo num jantar feliz com quatro crianças. E estou vivendo no meu bairro de subúrbio americano com aquelas casinhas, tal, com uma bandeirinha dos Estados Unidos na frente, um cachorro correndo, e só o marido trabalha e ele sustenta todo mundo. Este mundo não existe mais. Não existe no interior americano, nesses Estados mais locais, o Colorado da vida, nem lá. Não, não, não. E hoje isso existe muito mais como simulação, como fetiche. Aí as pessoas fetichizam e vendem na internet como se fosse uma mercadoria. Com um modo de vida que não é condizente hoje com a forma como o capitalismo se dá. Hoje um homem não consegue nem comprar essa casa. Uma pessoa de classe média conseguia naquele momento comprar essa casa. O capitalismo mudou, o mundo mudou ali, e mudou de muitas maneiras, e o Partido Republicano ficava remetendo o tempo todo para este mundo. Houve uma tentativa de, vamos dizer, renovação com o neoliberalismo no período do Reagan, mas a alma dele remetia para esses anos 50. Que, em termos de relacionais, é a geração pré-boomer, que, se eu não me engano, eles chamam de The Great Generation, a maior de todas, que é a geração dos caras que foram para a Segunda Guerra e voltaram e fizeram muitos filhos, que são os baby boomers. Se você assistiu o Anos Incríveis, nos Anos Incríveis, o Kevin Arnold, ele é um baby boomer. E os pais do Kevin Arnold, o pai dele é da geração anterior, das guerras, a Guerra da Coreia, a Guerra da... a própria Segunda Guerra Mundial. Então, as tensões são as tensões geracionais, entre uma geração conservadora, com uma noção de família determinada, e uma geração que surge de forma diferente. Um cara símbolo disso... O John Lennon foi símbolo dessa geração, mas um cara símbolo da economia que surge disso aí. O Steve Jobs, que é um baby boomer também. Tá? Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.